Buzineiro, a Ducato aqui ó, Max Cargo, show de bola né? E aquela buzininha sem vergonha não vai né? Aqui instalamos a Verdureiro 3 cornetas Olha aí galera, fica top né? Olha o som que dá essa buzina Toca aí buzineiro! É a sensação dos carros de carga, carro popular, qualquer tipo de carro Muito legal, toca aí! E aí